Vamos combinar? Seria muito mais fácil os policiais nem invadirem os presídios. Deixar lá os bandidos se matarem entre si. Não, 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 não vem com esse papio aí de direitos humanos. Tá com peninha? Adota um bandido, leva lá pra tua casa. Afinal, bandido bom é bandido morto. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana de vocês? A minha tá bem puxada. Olha, por que será, hein, que ultimamente a gente tem escutado tantos comentários de ódio? As pessoas tomam facilidade de emitir suas opiniões e sempre com ódio. E são pessoas que a gente gosta, às vezes até lá no nosso meio familiar. E no vídeo dessa semana eu resolvi trazer esse tema pra cá. Porque eu comecei a pensar mais sobre isso. Afinal de contas, se a gente parar pra pensar, existem cada vez mais espaços pra gente estar lá externando as nossas opiniões. O que antes eu controlava falando apenas entre os meus amigos, Hoje existem espaços públicos onde tudo que a gente anda dizendo por aí tem seu peso e responsabilidade. E ao mesmo tempo, com a velocidade da internet, nós nos sentimos pressionados a sempre estarmos de protidão. Ali no exato momento pra estar emitindo a nossa opinião. E aí a gente acaba replicando aquela velha opinião formada sobre tudo. Com a nossa paixão no meio, entende? Qual é a consequência de tudo isso? Porque aí eu me uso no direito da liberdade de expressão que a gente preserva tanto. E a gente se esquece que nesse espaço público, a gente deveria ao menos considerar o todo que pertence à nossa sociedade. E muitas vezes a gente pode estar magoando, ofendendo ou até mesmo sendo violento com alguém. E por isso tem sido cada vez mais difícil dialogar. Na insistência de te convencer sobre o que eu acho. E a outra pessoa também na mesma insistência tentando me convencer de algo. Então vamos organizar tudo pra que vocês entendam melhor? Primeiro, o achar, gente, é livre. Eu posso achar o que eu quiser. Você tem todo o direito de achar o que quiser, pensar o que quiser sobre essas questões. Há uma enorme diferença entre o achar e transformar esse seu achismo em ação. E ele se dar nessa ação quando ele vira opinião. A partir do momento que você tá lá fazendo um comentário, ou um novo post, ou replicando a sua opinião, você já está em ação. E você já está incitando um diálogo com uma sociedade. E isso tem que ser considerado com todos os elementos que compõem essa sociedade. Mas antes, vamos lá organizar as ideias primeiro. Entre eu achar e depois externar, colocar uma odação, existe um passinho aí a ser considerado. Que é analisar a questão sem a paixão, sem o sentimento que eu tenho sobre aquele assunto. E analisar a questão, eu tenho que no mínimo ter humildade e empatia em considerar o meu estado de privilégio. Porque sim, nós vivemos numa sociedade composta de privilégios. Então, no exemplo aqui do genocídio dos presídios. Antes de eu opinar, dizer pra vocês, e eu vou dizer pra vocês o que eu acho sobre esse assunto, eu tenho que considerar qual o meu papel na sociedade. Então, eu sou um homem, eu sou branco, eu sou cis, de uma classe média emergente na sociedade. E eu vou opinar sobre um assunto onde os agentes envolvidos na questão não tiveram os privilégios que eu tive. E isso não tem nada a ver com direitos humanos. Isso tem a ver ainda apenas com a minha análise sobre o que eu vou manifestar de opinião. Quando eu não considero esse privilégio, é de que, vamos lá, vamos ter empatia. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Vou lá me colocar no lugar de quem acha que essa higienização ou essa matança é a maneira mais correta de resolver o problema. Se eu partir dessa premissa, eu tô abrindo uma margem, um espaço, eu enquanto eu, minoria, né? Como um gay, de que qualquer outra maioria que pense ao contrário de mim e que dispõe de qualquer outro privilégio, o privilégio de ser hétero, por exemplo, na sociedade, eles podem usar essa mesma régua de corte. Será que não seria mais fácil sair matando que a gente já para com essa viadagem, tem que estar expondo nossos filhos a isso? Deu pra entender, gente? O cuidado que a gente deve ter ao considerar a sociedade como um todo, que a questão lá não é tão rasa assim. Não tá só pelo fato de você ser trabalhador do bem, assertivo, e um cara ter sido extremamente violento e você sair mandando matar ele. Genocídio é uma questão muito séria. Eu apenas te alerto que você não tá considerando isso na sociedade como um todo. Ensina a tua paixão, pessoal, porque a gente não tem esse juízo de valor pra considerar e colocar no lugar do outro. Então se eu consigo me colocar no lugar do outro, entender a sociedade em que pertenço, e reconhecer essa escala de privilégios que me diferencia de você, essa empatia naturalmente fará com que eu tenha mais cuidado ao analisar a questão. Porque pode ser uma questão em aberto. A gente não precisa terminar esse vídeo concluindo nada. Querem saber de fato a minha opinião? Eu, de verdade, não me sinto confortável em achar isso como uma solução. Até porque eu não, da mesma forma que me agride a violência que eu posso estar exposto no meu dia a dia, eu não consigo usar ela como um remédio ou uma solução. Eu não entendo combater violência com violência. E eu acho que com o mesmo peso que eu tenho do meu discurso de inflamar e incitar esse ódio, e que talvez vá dar mais trabalho, debater e encarar formas transformadoras de resolver a questão. Às vezes a solução não é a mais fácil nem a tão simples, mas ela pode ser mais assertiva e a gente disseminar mais o amor. Porque toda vez que eu corroboro com qualquer discurso de ódio, eu estou abrindo uma premissa a me odiarem também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pensem com mais cuidado antes de opinar qualquer coisa. Parem para pensar porque que eu acho sobre isso. Se eu estou replicando alguma coisa que me ensinaram a ser, porque não vamos esquecer, preconceito é ensinado. E tente ter a sua própria opinião reconhecendo seus privilégios. Até semana que vem. E tente ter a sua própria opinião reconhecendo seus privilégios. E tente ter a sua própria opinião reconhecendo seus privilégios. E tente ter a sua própria opinião reconhecendo seus privilégios.